E pra começar bem o nosso programa, vamos falar de solidariedade e reconhecimento. Você aí de casa com certeza já deve ter ouvido falar da Associação Capixaba contra o Câncer Infantil, que cuida de crianças com câncer, auxiliando pais e familiares quando vêm para o Estado fazer exames e o tratamento. E eles ganharam, depois de 25 anos de história, o reconhecimento do ISO 9001. E agora você vai conferir como que foi a cerimônia de entrega do certificado. Simone, o que é o ISO 9001? O ISO 9001 é a certificação do sistema de gestão da organização. Então nós vamos analisar os processos, como funciona a organização. E é muito bom porque isso gera a melhoria dos processos, você tem um controle mais eficiente, uma prestação de serviço com maior qualidade. Então isso é basicamente o ISO 9001. São poucas as ONGs que fazem o requerimento de certificado, não é mesmo? Exatamente. No Brasil a gente tem um indicador que é o ISO Survey. A gente tem em média uns 28 mil certificados emitidos, mas a grande maioria no segmento industrial. Pra associação é um número bem menor, a procura também é bem menor. Tem muito tempo que a gente vem correndo atrás dessa certificação. Porque ela confere a CASE, não é uma coisa de credibilidade. A gente já tem essa credibilidade perante o público. Essa certificação, ela vem garantir isso. Então, pros nossos colaboradores, pros nossos funcionários, pros nossos parceiros. Então, é a prova de que nós estamos no caminho certo. Nós podemos prestar contas de tudo aquilo que é empregado pra CASE. E eu tenho certeza absoluta que com essa certificação, nós vamos conseguir mais colaboradores, nós vamos conseguir mais forcerias e nós vamos chegar muito longe. Porque é isso que nós desejamos. Oferecer às nossas crianças e às famílias o melhor. Eles merecem o melhor. Sem estar fazendo peguice, ninguém está fazendo favor, ninguém está dando esmola. Lá eu estou sendo boazinha, não. Nós estamos oferecendo às crianças o que elas precisam, o que elas têm direito por lei. O próximo passo é, além de aprimoramento contínuo da gestão e das ações, a gente vai buscar agora a excelência na gestão. Como é que a empresa trabalha o voluntariado dentro da Arcelor para que os seus empregados possam se tornar voluntários? Bom, a gente já tem uma linha de atuação. A gente tem o que a gente chama de investimento social que reúne um grupo de entidades locais que realizam ações em prol da comunidade. Para estimular, incentivar, muitas vezes até organizar essa vontade do empregado de trabalhar, de ajudar na comunidade, a gente reúne aqueles que têm essa vontade, que manifestam de alguma forma a vontade e apresenta para eles as nossas ações. Então, a partir dessa interação vão surgindo essas iniciativas, como é o caso desse exemplo que é maravilhoso, de dois empregados que estão trabalhando junto com essa instituição parceira da empresa e que ajudaram, de alguma forma, a instituição a obter uma certificação ISO, a mostrar, a evidenciar a qualidade do trabalho que presta há tanto tempo. A gente está muito feliz pelos empregados e também estamos muito felizes pela ACASI, por essa grande realização. Foi uma satisfação muito grande ter participado desse processo tão importante para a ACASI e houve também uma alegria muito grande da nossa equipe em poder contribuir voluntariamente com a calibração dos instrumentos.